Então abre a Gainta Gainteira, o Grêmio é... Até a pé nós iremos, para o que quer e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Reis imortal, tricolor Os peitos da tua história Cantam o Rio Grande com amor A fé, a fé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver E delegais Nós, como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio Aplaudiremos o Grêmio Amém. Amém. Amém.